Ó, ó que bebezão Zé Mais de 5 anos eu tô tentando Ó lá, olha que bebezão Zé, ó a bunda em bebezão Tô feliz por você Zé, ó a coluninha ó Ó, barriguinha Zé Nem parece que tem um mês né doutor Não, não tem um mês né Zé, olha o tamanho do bebê O Zé tava ansioso, descobriu que ia ser papai E com aquela notícia ele tava feliz demais Foi acompanhar a esposa no exame que ia fazer Ele pelo ultrassom queria muito ver o bebê O doutor decidiu filmar e mostrar a alegria que ele tava Mas a situação tomou outro rumo do nada Quando passou o aparelho na barriga da mulher Falou pra ele Ó, ó que bebezão Zé Vendo o tamanho da criança o Zé pro médico falou Nem parece que tem um mês né doutor Nem parece que tem um mês né doutor O doutor claro que não Zé, olha o tamanho do bebê Certeza que essa criança os 3 meses já deve ter Mas só fazia um mês e meio que o Zé chegou da Bahia Tinha algo de errado porque as contas não batiam Ficou longe da esposa 6 meses literalmente Cuidando da mãe dele que tinha ficado doente O clima ficou estranho na sala nesse momento A mulher ficou num absurdo silêncio Nem se mexia pra nada, a boca nem abria O Zé descobrindo o chifre e ela cala, dá quietinha Já 13 semanas o ultrassom marcava Foi esse o momento exato que o Zé descobriu a gaia O doutor coitado, ali sem entender nada Viu que a situação do Zé tava mesmo é complicado Mas depois veio a público e explicou tá tudo bem Que aquilo foi uma surpresa pro Zé pra ele também Disse que a criança o Zé vai assumir Que nunca mais vai viajar e deixa a mulher dele aqui 5 anos que tentava e ela nunca engravidou Ricardão foi dar uma força assim que o Zé viajou Enfim um final feliz, tudo deu certo Zé falou que nunca mais a mulher vai sair de perto Pelo que eu senti ele tá feliz O médico ainda tentou ser amigo do cara Ele vai assumir o filho Também, tanto faz E eu acho que eles vão voltar lá pra ver o sexo E eu mostro pra vocês, tá bom?